Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como excluir um comentário do Instagram pelo seu iPhone. Como exemplo eu vou acessar uma foto, um post do meu perfil oficial e vou fazer um novo comentário. Pra gente poder apagar esse comentário é bem simples. Você vai apertar em cima desse texto e vai arrastar esse comentário pro lado esquerdo. Fazendo isso vai aparecer aqui o ícone de excluir, é só apertar em cima. Você também pode arrastar esse comentário totalmente pra esquerda, que ele vai excluir automaticamente. E é assim que você apaga qualquer comentário. Pessoal, se você quiser apagar um comentário mais antigo que você não consegue achar, você vai fazer o seguinte. Vá no seu perfil e depois acesse o menu. Vá em sua atividade. Por fim, vá em comentários. Aqui você encontra todos os comentários que você já fez. Escolha o comentário que você quer apagar. E por fim é só arrastar pra esquerda e apagar. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí